Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir E agora nós temos o capítulo 11 pra fazer, certo? Modo combo manual Controle padrão Rápido, beleza, vamos lá Partiu, clã Lembrando que tem legendas em português, então vocês podem ler aí numa boa tranquilamente, tá? Próxima semana vai ter o quê? Eu ainda não fiz a programação da semana que vem, cara Ainda não fiz a programação Precisa assistir a última temporada de Boku no Hero, agora estou viciando em One Piece Aí não sobra tempo, justo Nada mais justo A temporada tá indo também Vai começar ainda a caminhar mais, cara Vai começar a caminhar mais Ah, a gente vai fazer... Agora a gente tá no arco pra tirar a licença provisória lá de heróis Que é aquela prova lá onde a gente vai enfrentar aquele outro colégio E tem um maluquinho que dá a cabeçada no chão Que nem o maluco, o maluco do furacão lá Esqueci o nome dele agora Então a gente vai fazer aí as missões da licença provisória, cara Esse é o resumo, entenderam? Ótimo, sem enrolar, mas vamos começar a primeira parte do exame de licença Sim, senhor, senhor Iti, tá aí qual episódio? Eu tô no 30 Rapaz, o bicho já tá pegando já, hein Eu gosto desse esquema que eles fizeram Que fizeram tipo uns quadrinhos, tá ligado? Pra contar a história do game É muito maneiro Salve, Galen Seek Tranquilão, mano Você é muito esperto de ficar olhando pro nada Mas o que é realmente estranho É que você está encrencado Olha ela aí Bom, quem já assistiu sabe quem é, hein Flash Que? Fidale Ela mandou logo um especial em mim mesmo Maldita seja Não é impossível Olha, filha da mãe, cara Peguei Peguei, cara Tomou um especial Fala dele Fala dele Esse especial do Deiko é bonitão, cara O volume do jogo tá bom, Clã? Se tiver muito baixo, me avisem, por favor, tá? Boom Blast Ultra É, Clã? Vencemos Win O combo do Deiko, mano Que eu fiz É o combo mais fácil que eu já fiz na minha vida Que é aquele que ele dá o O carrinho assim No maluco E depois levanta e dá outro bagulho É muito de boa de fazer esse combo dele Deve ter combos bem mais difíceis Que eu preciso aprender ainda É, um colégio de prestígio Estou interessado em você Quase, hein? Me faz desaparecer, não é isso? Eu só estava escondida É só uma técnica Agora, fica a questão A técnica era dessa menina Ou a técnica era da Toga Porque, se eu não me engano, essa menina A Toga não tem a parada de ficar invisível Se eu não me engano, ela não tem Deve ser dessa menina Ela deve copiar a técnica Pelo que eu lembro bem, né? O cara usou o Maito Gai em mim E eu usei o vínculo Kamui F pra ele F pra ele Era da Toga a técnica de ficar invisível? Pensei que era dessa menina, cara Pensei que ela tinha copiado a parada Aí, além de eu assumir a forma Eu assumi da individualidade Mas ela assumiu só a forma, então Pelo que eu me lembro Tá, liberamos o uniforme Por que que eu ganhei uma medalhinha de prata só? Ah, eu vou ter que fazer de novo rapidinho, cara Vou ter que fazer de novo Porque eu tenho que completar com mais de 80% de vida E eu completei com pouco Rapidinho Flash Ah, filha da mãe Ela me acertou ainda Eu não posso levar mais nenhum golpe Ah, filha da mãe, cara Filha da mãe Eu não posso apanhar mais, cara Boa, deu all-splash Finalmente Peguei Boa, agora vai, cara Mata logo com esse especial Pelo amor de Deus Me diz que vai matar Ele errou o último soco Ufa Por pouco, cara Ele tinha errado muito o último soco Esse jogo parece muito bom Cara, no começo eu não gostei muito, não Mas hoje eu curto bastante o jogo, cara Eu curto bastante o jogo O sistema de combos dele acabou me conquistando com o tempo Tem algumas coisas que não me agradam muito Pelo fato dos personagens voarem, que nem os malucos Mas Hoje eu tô me apegando cada vez mais nesse game, cara Cada vez mais GB tryhard pra conseguir medalha É que eu quero pegar todas as medalhinhas ali, ó Pra ganhar todas as conquistas, né, clã? A gente vai jogar de Uraraks Uraraks Uraraka é muito fofinha, né, cara? É tipo Storm É um pouco Na real, os comandos são bem diferentes, tá, gente? Comandos são bem diferentes dos comandos do Storm Mas É aquela parada, né? Arena 3D de sempre Vai fazer os 100%? Vou tentar Vou tentar Tirar os 100% O show está instável Eu vou cair Deku-kun Deku-kun Basicamente ela toda hora Deku-kun 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 Não tem como, cara Não tem como A carinha dela pra ele Você já tirou os 100% do Shinobi? Já? Vai jogar online? Vou Vou tirar as minhas primeiras partidas online da história desse game Ainda hoje Ainda hoje, cara Vamos ver se eu vou Me dar bem nas primeiras partidas online Ou se eu vou me lascar logo de cara A chance de eu apanhar é muito grande, né? Você só deve ter os brabo no jogo agora Hum Ela consegue ignorar os efeitos colaterais do dom dela Por um curto período de tempo E usá-lo para voar sem ter enjoo Olha só que bonitinha A carinha dela Como que alguém consegue shipar o Uraraka com o Bakugou, cara? Pelo amor de Deus Pelo menos ela não fala tanto quanto a Hinata fala Naruto-kun Verdade Ah, o Uraraka vai se vingar, né, clã? Como que ela mexe Como que ela mexe com o Dequinho Ai Ai Eu não sei jogar de Uraraka, time Oh A máquina está apelando, clã Eu não lembro qual que é o botão que defende Alguém lembra? Alguém me lembra, por favor, o botão que defende? Alguém me lembra, por favor, o botão que defende? Será que vai pegar? E tome pedregulho Plus Ultra Acho que defende na R2 ou R1 que defende Interessante Interessante Pelo menos tu cai com os caras ruins Ai fica de boa Entendi Tirei A só, cara Vou precisar fazer de novo, clã Vou precisar fazer de novo Que eu tirei apenas A Uraraka Ochako-san A Toga é meio paia, né Que ela gosta da Uraraka e do Midoriya Tipo, logo as duas de uma vez Hum Oi, oi Oi, oi O Raraka está sério, clã O Raraka está pá Essa aqui é a verdade Ah não, deu para pegar tudo, então está safe O Raraka está pá, time E olha quem está aqui E olha quem está aqui Ele, o Bravo Bakugou Shonen Bakugou Shonen Vamos ver O pessoal da Shiketsu Shiketsu, cara Sujeito grosso Tinha um dom nojento É o maluco das dedadas, clã Ferrou Toga quer fazer um trizal com o Deku E o Uraraka O negócio é Toga e Midoriya Chip normal aí para os fracos Nemez, às vezes você me assusta Sabia, Nemez? Às vezes você me assusta Você tem um gosto muito estranho Eu devo dizer Já já você já está atrás hardinho Igual no Dragon Ball FighterZ Que nada, mano Que nada Vai demorar ainda Para aprender a jogar direito esse jogo Vai demorar Hum Cara, são secos e bonitos Obrigado Vamos bater nesse cara da dedada agora Uh Quase Eu quero aprender a fazer o combo dele Ai, errei Não deu nem tempo Mas matou ele em dois tapas, cara Eu queria fazer o combo dele Para tentar atirar na partida séria Mas não deu certo Talvez trocado ao darem o BV Eu nem sei o que é isso, cara Joga muito Eu queria tentar fazer o combo dele Mas não deu tempo O cara morreu muito rápido É meio dificinho Tem que acertar o timing do combo Caraca O único jeito de ensinar uma lição Saberão o que significa ser um dedão Ele quer transformar os caras num dedão, cara Vem, só jogo bom Cara, não joguei esse jogo ainda Mas gosto bastante desse estilo Eu tinha um pouco de preconceito E agora eu estou curtindo muito o game, cara Não me ignora, hein Já era O Bakugou vai virar um dedão, cara Era hard zoeiro? Estou ligado O Bakugou virou um dedão, cara Estou ligado? Certain toman Não tô ligada Está linda Cri Cri Legenda por Sônia Ruberti